Música Agora sim, muito bem, telespectador do TV na TV, uma grande honra, hoje nós estivemos aqui na cidade de Sobradinho Onde Deus está usando e vem usando grandemente a vida dessa abençoada de Deus, irmã Madalena Que prazer me encontrar aqui novamente, tudo bom querida irmã? Tudo bem irmão Moisés, prazer é todo nosso, quando nos falaram, ah irmão Moisés vai estar aqui da TV na TV Já não acredito, que bênção, muito bom Essa joia rara de Deus que vem impactando todo esse estado do Rio Grande do Sul e está valendo a pena Vai valer a pena e está valendo a pena, como tem o hino do meu CD, é verdade Vai valer a pena Sobrer as afrontas, tudo em conflito E não negar a Deus Ter um nome escrito no livro da vida Ver a Deus já que é vida e trago para isso Sim, vai valer a pena Já falando no CD, é um trabalho que Deus vem abençoando a cada dia querida É verdade, olha esse CD tem feito muitas transformações, Deus tem tocado em muitas vidas Cada hino que foi escolhido desse CD, eu vejo que foi bem direcionado por Deus São dez hinos e cada um deles, quem compra, diz que é muito bom, né? Então não é uma coisa que só eu que estou dizendo, o pessoal também diz que é tocado pelo Espírito Santo de Deus nos seus lares E é isso que a gente quer, é isso aí É o que a gente vê, a irmã Madelana tem uma particularidade muito incrível que a gente vê Que quando ela canta, a gente realmente vê Deus agindo na sua vida Isso é desde o início, querida? Deus vem te aperfeiçoando a cada dia? Olha, como tu falou, Deus vem aperfeiçoando a cada dia Porque a gente nasce praticamente com o Dom Dizem por aí, que eu não chorei, eu saí cantando, né? E beza Mas Deus foi aperfeiçoando, principalmente a unção, é uma coisa que de jovem Deus coloca aquela unção Mas vai aperfeiçoando e conforme vem as experiências, né? Aquilo vai mexendo com a vida da gente, lutas, barreiras, cada barreira que se levanta Não é pra derrotar a vida da gente, mas sim pra fazer crescer espiritualmente Pra que a gente venha realmente ser abenço no altar, ser abenço no público E quem sabe cada barreira dá um novo CD, será que não? Ô, glória! Diz o meu maestro aí que é um CD por ano, é só eu querer que eu ganhei, né? Esse segundo CD eu ganhei do maestro José Cruz, da gravadora Gênesis Já fez, né? Um, como é que se diz? Um Merchandise? Merchandise? Isso! Da gravadora abençoada! Por que que não, né? Mas tem que fazer, tem que fazer, merece! O trabalho é muito bem elaborado! É verdade, é verdade! Agradeço muito a vida, né? Do irmão Josué por ter nos abençoado E Deus, né? Acima de tudo, que Deus possa sempre estar abençoando os levitas aí pelo Rio Grande do Sul Que eu tenho visto que Deus tem levantado muitos pra fazer a diferença E louvo ao Senhor por ter nos escolhido pra esse chamado que a gente não merece É só a misericórdia dele! Muito tempo na estrada, querida? Desde pequena, né? Não, e agora com o trabalho, com o CD? Com o CD, agora, nesse momento, né? Um momento muito especial da nossa vida Que a agenda mesmo, só em janeiro Só mais pra janeiro agora, né? Só janeiro Gente, até janeiro tá lotado, então! Mas tão cantando até pra Indiarada! Mas eu soube! Teve na área indígena Estive na área indígena e estaremos voltando agora pro encontro de pastores Pastores indígenas Não é pastores que vêm de fora pra dar culto pra eles, não! São os pastores lá, são 17 igrejas numa região de mais ou menos uns 8 mil índios E nós vamos tá lá cantando a convite deles! Ô, Glória! Tô feliz demais! Depois a gente conta como é que foi a experiência de nós Conta, a gente quer saber, viu? Mas com certeza! Querida, agora aqueles que amam teu ministério, que gostam da cantora Madalena Deixem uma saudação final pra todos nós aqui Amém! Eu quero, então, deixar essa saudação pra você Você que tem intercedido pelo meu ministério Que tem nos apoiado, você pastor Você da igreja Você irmão, irmã Querido jovem, né? Que tem nos convidado pra esses eventos Que Deus possa abençoar a vida de vocês Você que é tocado pelo Espírito Santo de Deus Não esqueça de tá orando pela nossa vida Orando pelo nosso ministério Orando pela minha família que estamos aí na estrada E eu tenho certeza que você vai ser muito mais abençoado Se você tá orando pelo meu ministério Você tá orando para que almas venham a ser salvas Então que Deus abençoe e recompense muito a tua vida Em nome de Jesus Oh, que benção, alegria Obrigado, viu, querida? Amém! Continua, encontramos no Facebook, é isso, né? Quem quiser encontrar ali Agenda Eu sempre posto a minha agenda ali Onde eu vou tá O pessoal, às vezes, o pessoal quer tá, né? Onde a gente tá E já aconteceu várias vezes, né? De a gente se encontrar por causa da divulgação Que a gente faz no Facebook Eu vou aproveitar esse gancho aí Vou entrar no Facebook da Mara Madalena ali Pra gente conseguir aí acompanhar essa benção de Deus Obrigado, querida Deus te abençoe Deus te abençoe você também Muito obrigado, então, Moisés Machado Aqui de Sobradinho Pra TV, na TV Vai valer a pena Sofrer por Jesus e até ser humilhado Vai valer a pena Ser perseguido, maltratado e traído Vai valer a pena Passar pela prova louvando e erguer meu troféu Vai valer a pena Vencer as afrontas do mundo em conflitos E não negar a Deus Ter o nome escrito no livro da vida Ver a igreja remenda entrar no paraíso Se vai valer a pena Se vai valer a pena Se vai valer a pena E aí Se vai valer a pena Se vai valer a pena E aí